Música Comissão de Deputados vai a Brasília defender perante o Tribunal de Contas da União a continuidade das obras da cidade do povo. Na ocasião vão entregar relatórios sobre os impactos sociais e econômicos da paralisação das obras. Eles defendem a manutenção das obras como garantia de emprego dos operários. Deputados que integram a Comissão em Defesa dos Trabalhadores da Construção Civil no Estado farão uma visita ao Tribunal de Contas da União em Brasília para apresentar um relatório sobre os impactos sociais e econômicos da paralisação das obras da cidade do povo. Os deputados abraçaram a causa há cerca de duas semanas, quando milhares de trabalhadores saíram às ruas da capital em protesto contra o desemprego em massa que ameaça o setor da construção civil no Acre. A comitiva de parlamentares, que vai ao TCU na próxima segunda-feira, inclui o presidente da Assembleia e até deputados de oposição. Nós vamos acompanhar no Tribunal de Contas, ver o que está errado nessa obra, que fez com que o Tribunal de Contas pedisse a suspensão das obras e buscar, de qualquer forma, colaborar para ver se nós temos o retorno dessa obra. Nós aqui, da Casa do Povo, representantes do povo acriano, o que nós temos a fazer? É procurar soluções para que esse pessoal não seja demitido. Na ocasião do protesto que sensibilizou os deputados, a prisão dos donos das empresas que executam o programa Ruas do Povo era um motivo de preocupação, porque poderia gerar demissões. A crise se agravou com o embarco de algumas obras na cidade do povo. No início deste mês, o Tribunal de Contas da União pediu a suspensão da construção das casas da cidade do povo para investigar supostas irregularidades no licenciamento da obra, denunciadas pelo Ministério Público Estadual. Essa situação frustrou a expectativa de geração de pelo menos 8 mil empregos diretos durante a execução do projeto. Foi então que os sindicatos do setor da construção civil buscaram o apoio da Assembleia Legislativa. Uma comissão de deputados foi formada para acompanhar a situação e tentar reverter o quadro. O primeiro passo foi recebê-los aqui nesta casa. O segundo passo, agendar uma reunião com o governador Tião Viana, que aconteceu ontem, que recebeu a todos muito bem. E o terceiro passo, para selar de vez e buscar a alternativa viável, vai ser essa reunião segunda-feira que acontece no Tribunal de Contas da União. E o terceiro passo, para selar de vez e buscar a alternativa viável, vai ser essa reunião segunda-feira que acontece no Tribunal de Contas da União. E o terceiro passo, para selar de vez e buscar a alternativa viável, vai ser essa reunião segunda-feira que acontece no Tribunal de Contas da União. E o terceiro passo, para selar de vez e buscar a alternativa viável, vai ser essa reunião segunda-feira que acontece no Tribunal de Contas da União.